Hoje, no seu CJTV Repórter, a triste história do homem que veio até essa ponte aqui pra ver se tinha ou não Sakura e não tem, está voltando triste para casa. Hoje, no seu CJTV Repórter. Fala, Crazy Japão TV, beleza e tranquilidade aí com vocês? Começando mais um vídeo do canal, começando mais uma folga. Hoje eu já tô aqui direto, eu vim e falo, deixa eu lá pra ver como é que tá aqui na nossa ponte. Nossa ponte de característica aqui de Ogaku, pra ver se tem ou não tem Sakura. Ainda não tem Sakura, acho que é pra semana que vem, mas já tem uma movimentação bem grande aqui. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E é nóis. Já vai deixando seu like, isso é muito importante pra gente. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e é isso. Pelo jeito mesmo, ó, aqui fica tudo, tudo, sabe, florido com Sakura. E não, acho que vai ser pra semana que vem. Só que tá já tendo uma movimentação por aqui, entendeu? Já tem algumas barraquinhas, algumas coisas. E eles já estão começando a fazer esse passeio de barco aqui, tá? Só vamos dar uma olhada lá pra ver como é que tá. Tem que reservar aqui, tem que reservar, parece, daqui, pelo que eu vi antigamente, né? Como é que tem, acho que tem que fazer reserva mesmo, ó. 1.200 para adulto e 600 ienes para criança. Aí tem os horários certinho. Pra quem quiser se informar alguma coisa aqui, ó. Pra quem quiser se informar, tem telefone. Tem o site aqui também. E vamos ver. Ai, aqui não tá ainda do jeito, sabe, ó. Acho que é mesmo pra semana que vem que vai tá top, top aqui. Porque é que fica lindo. Pra quem conhece, já viu os vídeos passados no canal, né, do Sakura. Meu, aqui é muito bonito, muito legal. Vamos dando aquela voltinha básica aqui, mostrar pra vocês as coisas, como é que estão por aqui. Aqui o pessoal acho que tá trazendo já os foodtrucks, vai ter algumas coisinhas por aqui, né? Eles estão montando ainda. Que agora são 10 horas da manhã e não tá tudo pronto ainda, né? Aí já tem uns careia aqui, ó. Aí já tem outras coisas aqui montadas também, tem cerveja. Aquele daquela barraquinha sempre tá nos foodtrucks aqui de Ogaki. E vamos voltando pra lá, pra mostrar pra vocês o que que tem aqui. Aí essa época que é época que, meu, que eu curto demais, gente. Essa época da primavera, né, começando a primavera e tem o Sakura. É a coisa mais massa. Eu parei aqui, sabe? Eu vim aqui, o estacionamento aqui já tá cheio, cara. Não tem como parar. Aí eu parei lá na prefeitura. Aí eu vim andando aqui de boa pra mostrar pra vocês aqui qual é a movimentação do negócio. Aí, vê aqui o... Essa estrutura aqui que a gente já inaugurou. E pelo jeito ali é mesmo um café, né? Vamos lá ver o que que é. Bonitinho, mostrar pra vocês. Aqui em primeira mão. E detalhes aqui que... Tem umas coisinhas aqui. Lunch time. Aqui tem uma padaria, não sei o que que é. O senhor tá fazendo alguma coisa. As manju. Olha que bonitinho. Aqui é o que eu falo que é... O Gaki é a cidade das armas. Aí tem uma fonte. Aqui também tem coisinhas tradicionais, tá vendendo aqui. É tudo mesmo pra... Pra vender, né, cara? Ponto bem legal aqui, hein? Olha isso aqui, cara. Os onigiri, ó. Massa. Legal. Ah, vende desse lado aqui, ó. Coisa bem... Bem minimalista. Tudo aqui, né? Ah, é pet friendly aqui também. Aqui o pessoal tá comendo. E aqui também é uma coisa. Pra comer aqui, ó. Ó, o lugar é bem legal, né, cara? Tem as coisinhas pra você sentar. Um jardinzinho aqui. Bem bonitinho. Ó, vamos ver o que tem pra cá. Tem um lugar pra gente ficar sentado aqui, ó. Eu pensei que quando eu vi aqui pela primeira vez, pensei que ia ser alguma informação pra turista, né? Pra quem tá vindo visitar, tudo. Mas não, é... É uma série de... De cafeterias ali. O pessoal toma um cafezinho. Dá aquela pausa depois de ver o sakura. Mas é a semana que vem que o bicho vai pegar, então. Durante a semana eu... Com certeza eu... Eu venho mais vezes pra cá e venho mostrar pra vocês. Agora eu vou voltar por onde eu vim. Que tá tendo... Tem uma série de coisas por ali também. Vamos lá. Tem esse vento aqui, tá lascado, hein? Essa pontinha aqui é top, top, ó. E é legal você olhar pra cá. Tem, acho, até uma foto, alguma coisa que eu fiz uma vez. Você olha pra cá, meu. Fica muito lindo. Fica tudo aqui com sakura. Meu, é muito top. Dá pra ver as carpas ali, ó. As carpas estão tudo ali, ó. Essa fonte aqui é legal. Olha aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos virar. Aqui, ó. Terraço, ó. Onde o pessoal dá pra... Curtir. Ah, tem até apresentação com piano ali, ó. E vou andando pra cá. Pessoal tá fazendo ali, ó. Os drinks. Tem comida aqui, ó. Marces. Food truck. Café and beer. Biosá. Sorvete. Acorte alcoólica. Aí, tem outras coisas aqui. Batata. As coisas japa. Meirão só, dá. Aqui tem a coisa do Icos. Sei lá o que que é. Uma loja. Aqui em cima também, esse barzinho, ó. É legal, hein, ó. Tem comidinhas, vai ter muitas coisas aqui. O que que é que... Nossa, que língua que é isso aqui. E aqui, esse local aqui, que é muito top. Pra quem quiser vir aqui, eu tenho que ir ao ponto tradicional. Cheesecake Princess, eu recomendo. É muito top, é muito gostoso. E vamos andando pra lá. Até que o tempo hoje tá bom, né? 18 graus. Só de camiseta. De buenas. Aí, aqui tem uma outra partezinha aqui. Vou mostrar pra ver o que que tem aqui. Mais coisinhas para comer. Carê, vip, croissant. Coisa massa. Olha isso daqui. Meu Deus. Coisa delícia. Pizza aqui também, ó. Aqui tem um carubidog. Olha isso daqui. Mó diferentasso, hein. Tudo bom? Oi, bom dia. Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, prazer. YouTube, né, hein. É, famoso, hein. Famoso, deitando. Famoso, deitando. Famoso, deogaki. O super deogaki. Tudo bom? Tudo bom? Ele vai em vários lugares, a gente quer conhecer até lugar que não viu. É, tento, né? Bom, né? Vai estar hoje, amanhã, ou só hoje? Talvez, amanhã eu vou conhecer com ele, mas só hoje. Só hoje? Ah, que legal. Olha aqui, do lado aqui. O pessoal da Hiro Gakuen. Eu vou dar uma volta. E é isso. Acho que não tem mais nada pra refazer. Aqui tem mais outro... Uma outra... Fudge Trucks. Olha, tem uns shoes aí, igual grandaça. Banana Smooth. E é isso. Me dá aquela voltenha, passeando por aí. Pior que eu cheguei bem no começo aqui da festa. Porque eu vim aqui só pra filmar, entendeu? Tipo, fazer a introdução do vídeo, mostrar e ver como é que estão as coisas. Não sabia que hoje ia ter essa movimentação aqui, cheio de gente, sabe? Cheio de... Foi de truck e nem nada. Agora, o objetivo é o seguinte. Hoje tá inaugurando... Na verdade, começou... Ontem, né? Foi a inauguração do novo empreendimento brasileiro aqui em Ogaki. Que é um mercado, né? Que é ali perto de onde eu trabalho. Aí tem... Ontem teve o pessoal de food truck, né? Hoje, final de semana inteiro. É sábado e domingo. O pessoal vai estar lá. Aí eu vou dar aquela volta. Conhecer certinho. Porque muita gente me pergunta... Márcio, como que é o mercado brasileiro aí no Japão? O que é, sabe? Mostrar as lojas. O pessoal tem muita curiosidade pra... Em relação a essas coisas, né? Porque antigamente, quando eu cheguei aqui, meu... Dependendo do local onde você ia morar, né? Quando eu cheguei e morei... Cheguei aqui no Japão, fui morar em Tóquio, meu... Não tinha nada, sabe? Não tinha nada de brasileiro. O que eu tinha, eu tinha que ir pra Tsurumi. Eu tinha que ir pra Kawasaki pra ir fazer compra. Eu lembro que quando eu mudei pra Saitama... Foi de Tóquio pra Saitama... Aí tinha uns caminhões, né? Que iam lá perto de casa, certinho. Aí depois fui pra Ibaraki. Ibaraki já tinha uma comunidade maior brasileira. Já tinha mercado e tudo mais. Aí em Kameyama, que eu fui morar, não tinha nada. Ia dos caminhõezinhos também, sabe? Pra quem é antigo, meu... Do Japão, vai saber os caminhões que passavam. Paravam, tipo, na fábrica. Paravam, tipo, nos prédios pra vender as coisas brasileiras, né? E hoje em dia a gente tem muita facilidade. Não só no mercado brasileiro, como no mercado japonês tem muita coisa do Brasil, sabe? Pra gente matar aquela saudade. A gente não precisa ficar mais trazendo as coisas do Brasil pra cá. A gente consegue se virar certinho com as coisas que tem por aqui. Tranquilo? Vamos lá embaixo, então. Que é pertinho ali de casa. Fica uma mão na roda. E quem sabe aqui o Fê ficar até mais tarde. Volto mais tarde ou não. Vamos ver certinho como que vai ser o transcorrer do dia. Tá bom? E é isso. Beleza? Pra situar vocês, né? Eu trabalho ali, né? Ali que é a Pacifica, onde eu trabalho. Tem um McDonald's. E onde eu abri o mercado brasileiro é aqui, ó. Aqui no Mikawaia. É dentro do Mikawaia aqui. E hoje tem uma série de food trucks aqui pra evento, né? De inauguração e tudo mais. Pra chamar as pessoas aqui pra comer também. Que isso é bom, né? Vamos dar aquela entrada, ver quem que tá aqui. Aí tem um pessoalzinho aqui, ó. Pastéis da Mumu. Aqui, ó, de novo. Né? Parceira aqui certinho. Danzburger. Gura Gula. E aqui está, ó. Aí tá aqui o pastéis da Mumu, ó. A Bete. Oi, bom dia. Tudo bom? Daqui a pouco eu passo pra comer pastel aí. Opa! A gente tá preparando. Tá certo. Aqui também tem um Danzburger. Beleza, prazer? Tudo bom? Bugers. Ai, que isso aqui é massa, hein? Burgers pica, cara. Que legal. Bora entrar lá certinho. Vê. Meu, o negócio é o seguinte, cara. Aqui, antigamente era só o mercado japonês. Era tudo isso daqui. Aí o Coco pegou só uma parte, cara. Aí vamos entrando aqui. Dá licença. Licença. Vamos entrar aqui certinho pra ver, cara. Hoje, como é a inauguração, tá cheio, né? Muitas pessoas vêm aqui pra conhecer, pra tudo. E tem vários produtos aqui, ó. Tudo, as bandeiras aqui, ó. A China. Essa bandeira, não sei da onde que é. Coreia. Ali é da Malásia. Tailândia. Filipinas. E... Vietnã, né? Aí tem várias coisas aqui, meu. Uma grande variedade. Gluten free. E aí, vamos andando aqui. Vamos ver o que que tem. Essa parte aqui é do mercado mais asiático, vamos dizer assim. Olha só o palmitão da Sakura. Salsarete, sardinha. Olha só, cara. Tem muita coisa legal aqui, hein? Muita coisa interessante. Tô sentindo o cheirinho de comida por aqui. Olá, olha que eu me encontro aqui. Tudo bom, Gabriel? Como que você tá? Tranquilo? Certinho? Tudo bom. Olha quem tá aqui. Queijo fazendinho. Meu, esse queijo provolô, né? Que é muito bom. Muito bom. Você experimentou, né, provolô? Sim, eu te meti. Também mandou pra mim semana passada. Nossa senhora, bom demais. Ela me deu sugestão pra fazer empanado. Tá lá guardadinho. Vou ver se eu consigo fazer hoje. Meu Deus do céu. Como tá as coisas? Tudo certinho? Tranquilo? Até solta aqui, ó. Aí vamos ver filmando aqui certinho. Depois eu passo aqui e volto pra falar com a Sandra. Viu? Tem muita variedade, cara. Nossa, daqui eu já experimentei uma vez. É muito ruim. É uma coisa do Vietnã, parece, né? Tem muita coisa diferente aqui, diferentona. Suco, guaraná, ó. Olha aqui, ó, queijos fazendinha. Pastel. Aqui tem mais queijo, ó. Queijinho muito top, muito bom. Linguiçinha de porco. Olha a variedade, tem bastante coisa aqui, ó. O cheiro tá bom, posso suplementar? Por favor, por favor. Essa doce canta tá quente, tá? Da onde que é? Da latinha amato e da latinha suprema. Ah, sim. Bora suplementar aqui, ó, degustação. Muito gostosa, hein? Experimenta essa aqui, ó, linguiça suprema. Linguiçinha fina. Tem muitas cores, bacalhauzinho. Nossa, variedade de coisa aqui, bastante, hein? Olha aqui. Salaminho, presunto, mortadela. Aí tem um açougue aqui também, ó. Presentado, salame. Aí aqui tem... O legal aqui também, sabe o que é? Que o mercado é junto com o mercado... Oi, Sandra. Oi. Tudo bom? Tudo bem, e você? Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz tempo, ah, só na outra degustação. Foi na degustação e foi na festa junina também. Também. Verdade. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Você gostou do queijo? Nossa senhora, que bom. Eu tô filmando você aqui, tá bom? Olha aqui, ela falando aqui certinho. Oi, gente, tudo bom? Vim dar oi pro Márcio. Aquele queijo, tá um pedaço guardado. Fala até pro Gabriel lá pra fazer o empanado. Ah, faz ali. Aí eu quero ver. Depois você vai lá. Depois eu vou lá, certinho, tá bom? Tá linda aqui, né? Obrigado. Nossa senhora. Eu vou te apresentar o satchou. Aqui tem um mercado que é bem legal, que tem várias coisas congeladas também, ó. Coisas peruanas. Pra cá, ó, tem a padaria também, né? O pãozinho francês. E é legal que, tipo, como aqui é o mercado também, é japonês? Os japoneses entram aqui pra matar a curiosidade também, né? Das coisas. Olha aqui. Vou pegar essas coisas deliciosas aqui. Comendoizinho. Aí tem a parte. Olha o tamarindo. Milho, white corn, cebola, alho. Olha, tá barato o alho aqui, hein? Couve. Bananinha. Nossa, uma variedade bem grande das coisas aqui de... Aí aqui tem a parte da rotisseria. Aqui, ó. Franguinho. Tem costela aqui também, ó. Aqui o pessoal do coisa, ó. Do açougue lá pra dentro. Vai comer um pouquinho de carne assada, né? Tá certo, é? O tamar da saia com a cola, mano. Uma grandaça. Essa Fanta aqui, eu acho que eu já tomei uma vez. Guaranamax. Guaranuzinho. Pra quem quiser aqui também tem utensílios domésticos aqui da Tramontina, olha. Olha o que que tem aqui, gente. Panetone, ó. 499. Panetonezinho pequenininho. Cara, tem coisa pra caramba que a gente fica andando aqui, hein? Meu Deus do céu. Mas vamos andando aqui. Os cafezinhos, café pilão. Três corações. Aí tem ovo de Páscoa aqui, ó, perdido. Olha, gente. Tem um sorveitinho aqui, mó bonitinho, ó. De coco. De onde quer, eu não sei. De coco, trocão. Ah, tem açaí aqui também, ó. Açaí com morango. Isso aí. Olha o neguei. Hum. O que que é isso? É muito complexo. Ainda mais assim, no momento hoje, né? Molho de pimenta da Amazônia, murupi com jambô. Olha. Jalapênio. Molho de pimenta de bode. 99 ienes. Barato, hein? Pequizinho. Essa parte de coco. Leite de coco. Cocô do lado. Só não tem leite condensado de coco. Lembra que eu desistia antigamente? Agora não tem mais, não. Olha que legal, cara. Tem até toddy aqui, gente. Coisinha da Hershey's. Brasília Milani. Olha isso. Aí tem os leite moça, os leite incondensado. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Meu Deus. Nutella, Hershey's. Várias coisas gostosas aqui pra gente. Olha, tem esse chocolate, esse café aqui. Eu vi a Nilce e o Leon experimentando mais a bala, sabe? Esse copico aqui. Olha só que legal. Vamos lançar esse aqui. bolinho de durian. Cara, essas coisas são muito ruins, com certeza. Olha ele daqui. Ai. A gente tá aqui, ó, no Duns Burger. Cadê ele? Vem cá apresentar as coisas aqui pra nós. Eu vi isso daqui. Olha aqui, ó. Desfirra, gente. É um espirra de queijo em cima de um x-curagula, que é o nome da nossa fila. Ela vai bacon, ovo, hambúrguer artesanal, queijo, cebola crispe e a salada. Olha só que legal. Meu Deus do céu. Quanta coisa boa aqui. Vixe, Maria. A gente olha isso no Instagram, você fazendo essas coisas. Dá vontade. Hoje ele tá aqui em Yogaki. É a primeira vez em Yogaki. Primeira vez. A gente vê se é tomara que venha mais vezes. Amanhã você vai estar aqui também? Amanhã também. Sim? Mas que legal. Mas você vai voltar e ir? Voltar? Não, não vejo que talvez eu pegue um hotel. Ah, se quer. O pessoal do Coco já mandou os hotéis. Sim, sim, sim. Próximos daqui. Tá certo. Daqui a pouco eu venho aqui. Vamos experimentar alguma coisa aqui, ó. Curagula também. Quem quiser aqui, ó. Sal de churrasco, sal de churrasco, sal de parrilha, chimichurri. Tem chimichurri aqui também, velho. Tá aqui. Tem passinho de alho pro churrasco, ó. Olha só. Muita coisa que legal. Da hora. O Instagram? Ah, tem aqui, ó. Pra quem quiser seguir, ó. Dunsburger JP. Beleza? E é isso. Valeu. Prazer, cara. Foi mesmo. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Tem que ver você cantar um dia aí. Vamos. Sábado agora tem show. Aonde? Toyota. Perto do Home Dante. Tributa ao Charlie Brown Jr. Ó, esse que legal, ó. 11 anos sem o churrasco. Tá sim. Pior. 11 anos já. Caramba. Passa só nem o tempo, cara. Tamo junto aí. Valeu. Prazer. Dunsburger. Gente, eu vou experimentar esse daqui. Esse burger esfirra, cara. Dede? Será que é bando, não? Eu vi esse negócio de hambúrguer esfirra, acho que foi do Ravipos, né? Porque ele viralizou muito do Brasil, né? Aí teve alguém que fez aqui, cara. Bora experimentar, né? Olha aqui. Olha o lanchão. Meu Deus, é mó diferentão, cara. É gostoso. É bem gostoso o lancho dele, hein? Mas quem teve essa ideia maravilhosa de colocar um hambúrguer, mas que é como pão de hambúrguer, né? Fica muito bom. Muito gostoso. Muito gostoso. Então é isso, gente. Eu vou saindo daqui. Eu peguei um panetonezinho pra comer, né? Aproveitar a promoção. E pra quem é de hogar aqui, o horário de funcionamento aqui do coco é o mesmo que o horário de funcionamento do mercado, tá? Abertos, normal, de domingo a domingo. Das nove até as oito. Das nove às nove. É bom que abre mais cedo, né? Abre às nove horas da manhã. Tranquilo? E é isso. E bom pra mim também, cara, que eu tô aqui, ó, em frente aqui. Qualquer coisinha, eu passo aqui, pego uma coisinha, pãozinho, uma portadela, já era, hein? E tem salgado frito ali também. As assadas e tudo mais. E pelo que o pessoal tava me falando, ele tava conversando. Futuramente, se der tudo certo, colocar até lanche ali pra fazer ali na hora, certo? Nossa, vai ser coisa boa demais. Bora lá, continuar a folga. E aí, gente? Acordando aqui agora de novo. Eu cheguei em casa a dormir, cara. Eu tava diaquinha essa semana. E toda semana, todo dia tava fazendo mais de quinze, trinta minutos. E ontem, na saideira, uma hora e meia. Sim. É porque ontem também balançou o final do ano fiscal. Teve fechamento, teve contagem de peça e tudo mais. Sei lá. Aí teve o acúmulo na... Como que fala? Na produção, né? Aí a gente teve que ficar até um pouquinho mais tarde. Cheguei em casa e dormi, acho que pouco. Fui dormir umas cinco horas, oito, nove, nove horas, já tava acordado, né? Fui fazer as coisas e tudo mais. Aí uma coisa, acho que muito legal, é que muita gente veio conversar comigo aqui no Coco, né? Veio perguntar, principalmente, se você me acompanha no Instagram, a saga do Kural. Se eu achei ou não o Kural. Que eu fui em todos os laus, porque esse Kural tá meio que viralizado e eu não achei, né? E teve uma pessoa, a Cat, Cat Yoshida, é, é. Que ela mora aqui em Ogá, que achou, né? Esse Kural ali perto do Castelo de Sonomato, no Launson, lá. Que ela comprou, depois eu vou ver se tem lá. Vou passar pra ver se tem ou não. Obrigado, tá, Cat? Porque aí eu vou matar a minha lombriga. E muita gente me marcando também, né? Que achou esse Kural, me marcou. A Lisa, a Lisa Morimitsa me marcou, tudo. Eu vou achar, cara. Eu vou achar. Eu vou achar. Nessa saga não terminou, tá bom? E outra coisa também que o pessoal veio conversar comigo bastante é a respeito do chocolate de maracujá, sabe? Ah, eu vi teu vídeo, não sei o quê, do chocolate. Fui atrás, comprei mil, que chocolate top, top, tá? E é isso. Se você me encontrar por aí nesse Japãozão, pode vir falar comigo que é legal, cara. É legal ter esse feedback, conhecer as pessoas que estão aí atrás, que tá na telinha aí atrás, né? Saber até onde chega o canal, sabe? Muitas histórias que as pessoas me contaram hoje. Foi muito top demais mesmo, tá bom? Tô me preparando aqui agora, que daqui a pouco vou fazer a segunda parte da folga, né? Já deixei as roupas pra lavar, já tá lavando, já lavou, já estendi. Agora ir no mercado lá e terminar a folga de hoje. E é nóis, tamo junto. Segura aí. Aí, gente. Então, já tô fora de casa, indo lá pro Plants. Vamos parar aqui nesse launção pra ver se tem o bagulho. Você vai ter nesse launção, mas daqui eu não fui. Olha, tem umas coisas diferentes todas nesse daqui. Não, aqui também não vai ter, não. Olha ali. É, nessa loja aqui não vai ter mesmo. Acho que vai ser só lá perto do Plants. Vamos lá então? É nóis. Vamos ver se é aqui, eu acho, agora. É, meu filho. Não vai ter mesmo. Vê na sequeira. Tá cheio, tia. Nossa, tem um monte, cara. Aí sim, ó. Muito obrigado aqui, Cat. Achei. Vai lá pra cá. Então é isso, gente. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que já assistiu. Deixou o seu like, deixou os comentários. Isso é muito importante pra gente. Me siga lá na rede social, principalmente o Instagram. Se você não acompanhou a saga do Kural, que finalizou hoje. Segue lá que eu apareço fazendo essas coisas por lá, beleza? O Kural eu vou experimentar, vou gravar amanhã. E eu mostro aqui pra vocês. Não, vai lá no Instagram que vai estar lá no Reels certinho. Tranquilo? Me siga lá então. E é isso. Muito obrigado a todo mundo. Esse foi o Kural do Japão TV. Ah, com certeza semana que vem a gente vai ter o Sakura em plena floração. Que vai ser top demais. Que é o momento mais bonito desse Japão. Pelo menos pra mim que eu gosto demais. Tá bom? Então é isso. E é isso então gente. Vamos finalizando por aqui. Esse foi o Kural do Japão TV. Meu Japão é assim. Gostou da vida, tá baby? E até a próxima. Fui. Tchau.